Oi gente, eu sou a Rita Vilaça, vim gravar mais um vídeo aqui pra vocês. Esse é o segundo vídeo, né, da segunda parte do armarinho. Eu gravei a parte 1, agora eu vou gravar a parte 2. A parte 1 são armarinhos de linhas, né, e a parte 2 é de outras coisas, assim. Vocês vão ver no vídeo como eu vou colocar. Essa aqui é uma baguncinha, né, que tá aqui, que eu tirei tudo do armarinho, porque meu marido reforçou meu armarinho pra mim, que ele tava meio mole, assim, né, não tava sustentando muito. Então tem essa baguncinha pra mim arrumar. Ele colocou essa madeira aqui, essa tábua aqui, né, forro de guarda-roupa atrás, assim, pra dar mais suporte, daí o meu carrinho ficou mais firme, né, daí ele ficou bem melhor, ó. Esse carrinho aqui tem 4 bandejas, né, 4 gavetinhas, 4 bandejinhas, gavetinhas, né, E eu vou começar a guardar as coisas aqui, pra vocês verem como que fica. Espero que vocês gostem do meu vídeo, ative o sininho, que nem gostei, compartilha, se inscreva no meu canal, e vamos embora pro vídeo. Esses aqui são os meus alicates, né, eu tenho esses alicates, assim, que eu comprei, esse aqui ele prega botão, preguilhó, as coisas assim, só que eu quase não uso. Tem esse gigante aqui, que é muito pesado, que você, ele tá até cheio de pó, né, que tá guardado ali, pra você furar os, furar os, os braquinhos pra colocar os botões, pra colocar o ilhós, né, ele tem vários, vários tamanhos, né, até tem esse, tem esse aqui, tem esse aqui também de pregar botão Ritas, né, é muito legal, só que eu usei ele muito pouco, tá cheio de pó, tá guardado ali embaixo, eu usei ele muito pouco, quase não uso ele, que eu uso mais meu balancinho, né, que eu tenho balancinho. Aí tem esse alicate aqui, que eu comprei também, que prega ilhós, que eu não sei pra quê, eu era doido dos alicates, né, só ia comprando. Tem esse aqui, que é o furador, né, pra furar, furador, e tem esse kit que vem com essas peças, ela tá de ponta cabeça aqui no saquinho, daí ele é assim, ele tem vários furadores de vários tamanhos, pra furar, pra colocar ilhós, pra colocar botão de pressão, pra colocar várias coisas. Tem esse aqui também, que é um, pra fazer o desenho da borboletinha, né, um furador. Daí eu tenho também o meu, eu comprei esse refil, pro meu, pro meu cortador circular, só que eu não troquei ainda, né, esse aqui é novo, eu comprei, nem usei, né, paguei R$35,25, comprei lá no Brás, em São Paulo, nem tirei do saquinho, ele tá novinho, porque eu tenho outro, mas o outro que eu uso, tá lá na máquina minha, na minha máquina caseira, na gavetinha dela. Esse aqui é o talher, né, que eu sempre uso pra tirar foto, quando eu faço o kit de talher. Eu vou começar a colocar aqui, então essas coisas aqui, eu coloco aqui embaixo no armário. É coisa assim que eu não uso muito, né? Então eu coloco aqui embaixo no meu armarinho. Agora eu coloco esse alicate aqui, é um alicate que meu marido me deu, que às vezes eu preciso de algum alicate, pra fazer alguma coisa assim. Daí eu tenho esse alicate, né, daí eu gosto de usar... Vai essas coisas assim, esses alicates, essas coisas assim, eu coloco tudo aqui. Porque quando eu vou, eu preciso, né, eu sei que tá aqui embaixo, é fácil o acesso, então essa bandejinha fica pra isso, né? Aí tem esse aparelhinho aqui, que é um aparelhinho de fazer crepom, né? Eu fazia telemessagem sexta, então quando eu fazia sexta, eu colocava o crepom aqui pra enrolar, pra fazer em volta da sexta. Então eu comprei esse aparelhinho aqui, mas agora eu não faço mais sexta, né? Eu parei de fazer. Mas eu guardei ele, tá aqui guardadinho, ele é bem pesadinho, e ele tá bem caro, né? Eu tava precisando pra comprar, tá quase 300 reais um desse aqui pra comprar. É de fazer crepom, você compra o rolo de crepom, e daí você faz o babado, pra fazer aquele babado em volta da sexta, é com esse aparelhinho aqui. É muito legal, daí eu fiquei com dó de fazer dele, eu guardo aqui. Esse aqui é uma... Ah, esse aqui também é um kit que eu comprei, ó, que tem vários cortadores, né? Tem esse aqui, tem esse aqui pequenininho, e tem vários, vários cortadores, tem um aqui, só que eu acho muito perigoso, tem várias lâminas, né? Então você pode cortar papel, pode cortar tecido, cortar várias coisas, mas ele não é muito bom, a marca é muito boa, que até tá enterrujando, ó. Tá até enterrujando alguns. Mas ele é bem, ó, ele é bem cortante, né? Daí assim, vem nessa caixinha fechadinha, e eu deixo guardado aqui embaixo também. É uma coisa que eu não uso muito, né? Deixo guardado ali. Essa aqui é a minha cola quente também, né? Ela tá bem velhinha, porque ela tem muitos anos, é da Brito Ramos, é muito boa, ela tá muito velhinha, que eu empresto pra muitas pessoas, uso aqui em casa pra alguma coisa. Esse é um cortador mais antigo que eu tenho, o mais velho. E esse aqui é uma fita dupla face, né? Eu também coloco aqui embaixo também, nesse espaço aqui, ó. Deixo eles aqui embaixo, nesse espaço. Que é uma coisa que eu não uso muito, deixo aqui. Aqui vou guardar outras coisas pra vocês verem. Aqui tem as minhas... Essas réguas também, eu coloco aqui em cima do cantinho, essa régua. Essas aqui são... É as minhas chaves, é... Minha trena, essa aqui são vira-boneca que eu tenho, que eu coloco aqui dentro, as minhas chavinhas. Então, esse aqui eu coloco bem aqui. Deixo assim, bem no cantinho aqui. Vou tirar essa régua daqui, porque aqui embaixo, aqui são os clips, né, que eu tenho, ó. Ó, tem vários clips aqui, assim, tem até um que tá aqui, vou colocar aqui junto. Tem vários coloridos, né? Tem vários, ó. Comprei vários. Daí eu coloco no cantinho, assim, aqui. Aqui são os meus cursores, eu coloco aqui os meus cursores, que fica fácil acesso. Aqui são os meus grampinhos também, eu deixo eles aqui também. Aqui são os meus grampinhos maiores, eu deixo aqui também no cantinho. Esses aqui são os meus cursores, né? Os meus cursores... É, os mais bons, uma outra, assim, os decorados, né? Mais decorativo, corujinha, mais respeitado. Assim, eu coloco aqui. Eu coloco assim, os no... ali no suporte. Aqui eu tenho as minhas bobinas, da máquina Singer... Singer não, da minha industrial, da minha Jack industrial. Então, eu coloco tudo aqui e deixo aqui no cantinho. Deixo no cantinho. Essas aqui são as minhas alfinetes. Eu sempre compro a mais, deixo guardada, né? As minhas alfinetinhas. Daí eu deixo elas aqui no cantinho também. Deixo aqui. Aqui são umas coisinhas de etiqueta, aqui são uma embalagem também, que eu não... não tô usando. Deixar aqui no cantinho, depois eu vou ver o que eu vou fazer com elas. Aqui são as minhas etiquetas, que eu faço. Eu mesmo faço as minhas etiquetas, né? Tem as minhas etiquetas normais aqui. Aqui tem as etiquetas sujas, pra fazer porta-máscara, né? E aqui estão as limpas, né? Ó, as limpas. Aqui as sujas e aqui as minhas etiquetas normais, que eu faço pra me colocar nas minhas peças. E eu guardo nessa caixinha aqui. Então, ela fica aqui do ladinho também. Aqui são os meus giz. Eu deixo aqui também do ladinho do giz. Aqui são alguns calcadores. Eu comprei esse calcador aqui pra fazer... Quando você vai fazer alguma coisa muito grossa, que você coloca ele assim, né? É muito bom. Eu vou fazer um vídeo explicando. Ah, desculpa, desculpa. Ele é bem legal assim, né? Você vai fazer alguma camada grossa assim, que vai assim, você coloca ele embaixo do calcador, e ele costura normalmente, não pula, né? Aqui são alguns calcadores meus, que tem aqui. Eu deixo nessa caixinha aqui em cima também. Aqui tenho essa cola. É uma cola bem antiga, né? Uma cola spray que eu tenho. Eu deixo aqui em cima no cantinho. Esses aqui são os meus... Os potinhos que tem pincel. Tem uma faquinha, tem uma régua, tem pinça, que eu deixo aqui. De vez em quando eu uso, né? Esses aqui são alguns lápis. Lápis 6B, que eu uso também. Aqui apaga, né? Esse aqui apaga com o calor do ferro. Esses aqui são os coloridos, que não apaga, né? Esse aqui tá até errado aqui, é daqui. Então, eu coloco aqui. Aqui são um potinho com agulhas, né? Agulhas com agulhas. É o finesse quando vai quebrando, vai ficando tudo torto assim, eu vou colocando tudo aqui. Depois eu vou descartar esse vidrinho aqui, né? Eu deixo ele guardadinho aqui no cantinho. Aqui são umas coisas também, são o meu desmanchador, o meu agulhão, umas coisas assim que eu uso, né? Outros furadores aqui dentro, outros desmanchador, uma pinça, coisa que eu uso assim, então eu deixo aqui no cantinho. Essas aqui são colas, duas colas, né? De vez em quando eu uso, também deixo aqui no cantinho. Aqui são minhas alfinetes, eu deixo aqui também aqui em cima. Aqui embaixo, nesse de baixo aqui, aqui tem umas colas, umas colas, etiqueta, fita métrica, né? Fita métrica. Minha fita métrica, cola pegamil. Essa agulha bem grandona aqui que eu uso pra me passar elástico nas máscara, eu acho legal. Esse aqui pra me passar elástico também que eu uso, ó. Bem legal também. Esses aqui são todas minhas canetas fantasminhas, né? Eu coloco tudo elas assim, prana, retinha, pra ela não ter problema, né? Então eu tenho várias cores, tem uma que já tá seca já, né? Essas aqui de vez em quando eu vou jogar fora. Mas é que é bem legal. Vou e eu coloco elas aqui embaixo, né? Assim. Com as gabetinhas. Essa aqui é uma trena que eu faço porta-óculos e eu faço com trena. Então eu vou cortando, vou fazer a boca assim do porta-óculos. Então eu uso essa trena que eu comprei. Especialmente pra isso. Daí eu coloco aqui no cantinho. Então é isso. Daí tem mais algumas coisas aqui que eu coloco assim aqui em cima. Tem mais um potinho de etiquetas minhas, né? Que eu deixo em cima da máquina que fica mais prático. Pra mim, quando eu vou costurar, pra não esquecer, né? Que eu esqueço muito a etiqueta das minhas peças. Esses aqui são os meus grampinhos, né? Meus creeps também, que eu uso muito. Deixo aqui na máquina. As minhas alfinetinhas também. Eu deixo aqui em cima. Esses aqui são vários calcadores. Eu comprei esses calcadores aqui. Eu achei muito legal. pra fazer bainha bem estreitinho assim, né? Então eu uso muito assim. Então eu deixo meus calcadores aqui. Às vezes eu deixo na máquina, mas eu deixo aqui no cantinho. Essas aqui são algumas peças que eu tenho. Eu vou colocar ali. Isso aqui é um isqueiro, né? Que um isqueiro eu uso sempre. Um isqueiro. Coloco o copinho aqui. Então é isso. Essas coisinhas aqui, esses aqui eu deixo em cima da máquina. Esses aqui eu vou guardar em outro lugar. Esses aqui são uns grampinhos, né? Que eu vou colar em algum lugar. Essas aqui eu faço pra eu fazer canto, né? Às vezes eu uso ela. Esse aqui é daquele alicate. Essa pecinha aqui, ó. Daquele alicate, colocar o botão Ritas. Tem o número 10 e o número 12. Veio essa pecinha aqui. Então eu guardo nessa caixinha aqui. Vai aqui tem um barbante, né? Que às vezes quando eu uso um barbante. E tem esses adesivos aqui que eu comprei, né? Às vezes quando eu uso alguma coisa. Que eu deixo aqui também. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Essas coisas aqui eu não vou guardar no armarinho. Que eu vou colocar em outro lugar, né? Vou... É uma baguncinha assim que eu vou pôr em outro lugar. O armarinho vai ficar só assim mesmo. Daí eu fico aqui sentada aqui costurando. Eu puxo, né? Quando eu vou costurar eu puxo as coisas. Pego o que eu vou precisar. Depois já guardo de volta. Então é bem prático pra mim. Ficou bem... Bem prático, né? O armarinho ficou bem organizado. Então eu gosto muito. E eu deixo ele aqui no cantinho também, né? É um armarinho bem prático. Você coloca muita coisa, né? E eu deixo aqui. Quando eu tô costurando aqui do lado. Eu puxo a máquina. Já vem aqui. Pego o que eu quero pegar. Ele tem a travinha também, né? Eu encolço na parede e travo ele. Daí eu travo a travinha que ele não fica saindo. Eu também não mexo. Então, já tem um vídeo no canal ensinando pra fazer esse armarinho que o meu marido fez pra mim, né? Meu marido fez pra mim o armarinho. E eu mostrei pra vocês algumas etapas do processo. E eu achei bem interessante. Como eu não tenho muito espaço no meu ateliê. Então eu fiz o armarinho porque ele já comporta muita coisa. E fica bem próximo a minha mão, né? Bem próximo pra mim tá usando. Eu já uso o que eu preciso. Eu venho aqui, pego, já vou, já guardo. Não fica bagunça. Então é muito bom. Espero que vocês gostem da minha ideia, né? É uma ideia, assim, uma dica. Às vezes as pessoas... A gente assiste muitos vídeos e vai tirando ideias dos vídeos das pessoas, né? Então esse armarinho é uma coisa bem interessante. Bem prática, eu achei. Espero que vocês gostem do meu vídeo. Curte aí meu vídeo. Compartilha, comente. Pode deixar seu comentário. Em breve eu vou fazer novos vídeos. Agradeço por tudo. Gratidão, né? A todos os meus inscritos. Só tenho a agradecer a Deus por tudo. A todos vocês. Que Deus dê muita paz, muita saúde a todo mundo. A todos os meus inscritos e inscritas também, né? A todos. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Até mais.